A direção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeonato europeu de futebol 11, uma notícia de última hora que está a causar desvestejos por toda a Europa. O gol de Eda deu aos portugueses a vitória em território francês onde se vive o momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora, continuamos a acompanhar a festa aqui em direto de Paris.